E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, e hoje eu vou jogar aqui Rebel Six Seed pra vocês, mais um vídeo jogando esse joguinho muito gostoso, que vocês adoram tanto, mas a campainha tá tocando, eu vou lá atender, calma, eu já volto, eu vou cortar o vídeo aqui, eu já volto quando eu ver quem tá tocando na campainha que nem o louco, tá tocando que nem o louco lá, então espera aí. Chegou entrando, você tocou na porta errada aqui. Não, eu imaginava uma história aqui ontem na live, viado, fala a matéria que hoje a gente vai dar aula pra vocês de novo, vamos estudar com vocês de novo. É só praia de dormir porque tem aula não, mano, aqui a gente dá aula também. É, nem assistir aula, pra que gente, pelo amor de Deus, não tem com esse papinho, ah escola, falta minha escola, foda-se. Pra gente que tá em outro time, tá querido, volta pro inicio da live aí que eu falei todos os times. Porra, mas todos os times, assim, todos, todos, todos. Eu explanei todos, falei todo mundo tá em todos os times. Porra, também depois de você montar o time, né? Ixi, deixei no ar aí, hein? Joga Black Ops 3, não vou jogar, desculpa. Black Ops 3 roda muito ruim pra fazer live, mano, fica tipo... Black Ops 3 roda muito ruim, ponto final. Porra, pior que eu gosto de jogo, mano, pra fazer live é estranho, tipo, ficar rodando 40, 60 frames, fica dando travada. Ele não é otimizado pra live, não. Eu acho que honestamente eu prefiro me matar do que jogar Black Ops. COD é um jogo que, mano, eu juro que eu... Caralho, eu gosto muito de Black Ops 3. Não, então, eu queria muito jogar bem COD, mas eu não consigo, Odris, eu não consigo jogar bem essa porra, véi. O que fez me parar de jogar Black Ops 3 foi o Rainbow Six, mano, senão eu tava viciado até hoje. Até saiu o Rainbow Six, tipo, em uma semana eu peguei 100 horas de Black Ops 3. Puta que pariu, você é muito viciado, essa porra. Não, mano, eu não consigo. Puta, acho que é lá no... É, COF, passei por... Passei por esse cara, me desci. Cara, eu não sei. Eu amo COD, eu amo COD, mas é um jogo que eu... Mano, meu cérebro não consegue... É muita informação pra você. É, eu acho que eu não consigo, acho que é porque é muito rápido no meu cérebro, não sei, mano. Não sei. Socialmente, eu... Boa, garota. Recrutinha não tem que ter espaço, não. Dá pra ir cozinhar, hein, Pati, a gente torna em cima, mas o bom é ir gruta pra ir plantar, véi. Vamos gruta, vamos gruta, vamos gruta. Ô, ô, sacu, sacu, bu, 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 bu. Dropa, dropa a manetinha, querida, aperta F, rapidão. É, F, o cara ficou procurando F, rapidão, né, você viu só. Ele ficou procurando no jogo, né, ficou virando a cabeça. Ah, você quer dar a volta lá no prédio, lá na... Ah, saquei. É, eu vou lá pela grutinha. A mensagem plantar na A, mano. Faz sentido, faz sentido. Eu ia falar pra gente descer por aquele negócio no teto. Opa, é demais. No campeonato sempre vai na B pra plantar, tá bom, querido. Beleza, mano. E a melhor no campeonato, a B vai ser a melhor pra plantar. Eu vou... Pulei na cabeça do Drizze. Se fosse Mario, teria ganhado já o campeonato agora. Uh! Peraí que eu vou... Dugonar ali, meu cão, o dono tá lá dentro. E aí, patifinho. Dá pra ir? Tá. Dá pra ir, dá pra ir. Tem ninguém, não. Só errou atrás, ele dá. Fora a escada da direita, vai pra escadinha da direita aí. Tô andando de longe. Ah, bitch, que susto. Caralho, eu tomei alguma... Tomei tiro. A gente não foi choque não, querido? Caralho, eu ia pegar esse maluco, mano. O cara me deu TK, fiquei totalmente perdido. Tô achando a gente atrás, filha da puta. Só atirando um buraquinho lá, Patif. Tem um buraquinho lá. Vai dar headshot. Valeu, cara, burro. Ele não atira, mano. Não atira aqui. Buraquinho, Patif. Na direita ali. Só atirando aquele buraquinho. Torei uma cabecinha ali no fundo. Ó, buraquinho. Tira aí, tira, tira no buraquinho. Mais uma cabecinha. Não vi, não vi, não vi, não vi. Você viu? Tá lá na porta. Ah, filha da puta. Eu vi a C4, velho, vindo. Que nem um... Ah, você não morreu pra C4, não. Foi pra bala. Fuck. Foi pra bala? Foi. O cara tá atrás do balcão. Nossa, olha a mira do saco. Porra, mano. O maluco do TK me fodeu, velho. Eu tava mirando no buraquinho que o cara tava. Ele tirou pra mim. Eu li pra trás, vim na hora. E aí. Ele dedaço. Patif, como você fica de ter sido a lenda na mesma semana do milhão? Eu fico bem feliz, querido. E muito rico. Agora eu sou rico. Sou rico! É, provavelmente vocês não sabem. O evento do Legends of Game é o Patif que fez. Só pra comemorar um milhão de inscritos. É tipo um easter egg de um milhão de inscritos. É, você pode ver que a data bateu direitinho. Por quê? Pra eu poder fazer, tipo, uma semana de férias. Eu vou... Puta, a música não sai da minha cabeça. Eu vou te esperar. O caderno na volta nele. Ah, o amiguinho aí não vai muito longe, né? A gente já tá ciente disso. Ele já tá... Ele tá há duas horas, ele tá no mesmo lugar que a gente começou o mapa. Querido, se não me engano, tem um atrás da mesa e eu acho que tem um te dando a volta. Atrás da mesa e na sua direita. Na, 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 na... Isso, aí, aí. Isso. Ele tá aí atrás da mesa e tem um que eu acho que tá te dando a volta. Então eu ficaria bem ligeiro. Aí, isso. Eu acho que ele vai aparecer aí. Mas você tem pouco tempo. Então você vai ter que fazer o quê? Pegar a maleta na sua esquerda, né? Mirado na mesa. E brilhar. Oi, querido. Olha lá ele deitado, olha lá ele deitado, querido. Na frente da porta. Já chega no pré-fire, querido. Atira sem ver mesmo. Deita pro outro lado. Tá deitado pro lado errado. Não, não, não. Não, não. Pela porta. Mas tá deitado com a cabeça pro lado errado. Olha pela porta, ele tá na esquerda da bomba. Aí, aí, aí mesmo. Vai indo, vai indo. Dá um... Ai, minha nossa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Boa, garoto! Esquece ele, esquece ele. Pega o outro pra acabar o tempo. Esquece ele. Pega a bomba. O que tava atrás da mesa era esse, mano. Eu não sei onde o cara vai tá, não, mano. Não deixa ele levantar, não. Fica lá, mirado. É, estão 15 segundos. Meu Deus, batatum. Pega ele, pega ele. Pega, mata. Não emociona, não emociona. Calma, não, tris, não deixa o cara ver foto, tris. 15 segundos. Não. Ai, caralho. Vai te... Era só ele levar esse maluco que ele ganhava, mano. Que batatãozão. Kevin, eu vi sim, Kevin. Foi batata mesmo, cara. Eu ainda não arrumei, mas eu vi sim. Muito obrigado, viu, Kevin. Você é o melhor. Um beijo na sua bunda. Ah, bomba. Eu vou de Jäger. Ah, eu não mudei a mira do Jäger ainda. Eu sou idiota. Alguém pediu pro Arthur mandar um salve. Manda salve, Arthur. Não entendi também. Fatih, você pretende ter um filho? Eu já tenho um milhão de filhos. Vocês. Vai virar vídeo, ele não vai ler os comentários. Realmente vai virar vídeo, mas isso não quer dizer que eu não vou ler comentários, querido. Se você tá vendo isso na live, se você tá vendo isso no vídeo, você podia ter... Ah, não, nofaxo não. O que é? Ah, não, nofaxo é batata. Não, batata. Hoje a gente jurou aqui que não ia jogar com batata. Não, vai, o nofaxo tá jogando bem. Vai, eu vou... Eu vou dar esse crédito pro... Pra esse rapaz batata aí. Ele tá menos batata. Ele tá batata ainda, mas tá menos batata. Não, vai. O nofaxo tá menos batata. Assume. O nofaxo tá menos batata. Não falei, ah, ele não é mais batata. Não, ele ainda é uma batata. Eu era uma batata completa. Batata craft. É 99% novo, mas vem aquele 1% batatão ainda. 99% ele joga, mas aquele 1% é batatão. 99% Minecraft, aquele 1% é batatão. É o contrário. 99% batata. Ai, 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 ai. Que burro. Isso, Patife, é burrice da cara aí, Patife. Olha, falando no nofaxo aí. Batatô, furi. Batatô, fica... Olha, fica falando em mim batata aí, olha. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Batatei. Vou até batatei. Poxa, eu não vou ficar tão chateado, porque eu sou o único que fez kill nesse time aqui agora. Ah, sério? Ah, o Drizzy já morreu. Porra, Drizzy. O que tá acontecendo, querida? É sério que o cara tá na janela e não tem um arrombado olhando aquela porra daquela janela? Muito batata você. Caralho, tem 10 malucos do time. Tem 10 malucos no time e não tem um pra olhar a janela. Ô, a gente precisa criar o... Ô, galera, seguinte, seguinte. Ó, o outro não acerta o Doc. Não vai sair o meu batatinho pra vocês, ó. O cara errou o Doc. Oxe, só batata eu vou achar. Nossa, olha, esse cara não atira, parceiro. Olha isso, o cara vai levar todo mundo, porque ninguém mata ele. Aí. Ó, o Sago Gunnik agora ficou sozinho de novo. O Sago Gunnik não tem nem mira na arma. Ele levou o cara. Ô, Drizzy. Na esquerda, na esquerda. Aí mesmo, na esquerda. Tá na direita também. Vem aí, ó. Eu mostro. Ô, Drizzy. Ô, Drizzy, aproveitar o nosso público e falar, galera, é o seguinte, a gente precisa desenvolver um emoticon pra batata, pra mandar pra Azul. Mandem pra gente lá. Ó, eu vou passar a resolução pra vocês aqui, ó. Ó, não, fala aí. Fala no ar, pro pessoal da minha live pegar também, Drizzy. É 63 por 63, não é? Não, ó. Vocês podem fazer nas duas resoluções. Você pode fazer 28 por 28. Ó, a galera da minha live, lá do Patife. 28 por 28. E 56 por 28 pode ser também a resolução. Mandem pra gente lá, que toda vez que usarem emoticon, a gente fala, ó, esse emoticon foi o fulano que fez. Ô, o que dá pra você fazer são dois emoticons 28 por 28 que se comunicam. Então, tipo, alguma coisa a ver com batata. Porque aí sempre que um cara batatar nos negócios, aí a gente anda a parede de batata. Ah, vai lá na live do fulano e manda a parede de batata. O que a gente já pensado que ficaria da hora é que uma batata com uma mirazinha, assim. É. Ou uma batata com uma arma também fica legal. É, batatão. Cara, não tem uma... Ou uma batata escrito batatão do lado. Não tem daquela marca lá que eu não vou falar o nome que tem uma batata? Com óculos escuros, assim. Não pode usar essas coisas. Não, mas é só uma inspiração pra galera, cacete. A gente cria uma, mas... Então. Ó, galera, ó. Pode ser 28 por 28 ou 56 por 28. Quem manjar... Quem entendeu o que a gente falou provavelmente manja das ferramentas aí, então não vai conseguir fazer. Mas é só... Porque daqui a pouco vem alguém e fala o que é 28 por 28, né? É o emoticon. Mas é isso. Se você perguntou se quer que é 28 por 28, desiste, né? É, exatamente. Se você não sabe o que é 28 por 28, desencana. É porque provavelmente você não vai fazer o emoticon pra gente. Evita a fadiga, né, querido? Onde está? Onde está a recepção? É, está na... Eu não sei por onde eu vou. Acho que eu vou pela cozinha, mano. A cozinha é mais quente pra entrar lá. Vamos lá. É, pra cozinha é melhor do que por aqui. Porque evita ficar levando tiro do salão. Cuidado na hora que estiver subindo aqui pra não tomar tiro do round. Sem ninguém, vamos embora. Então, galera, é isso. Mandei emoticon... Em emoticonzinho em formato de batata. Pra gente usar nas lives. Mano, vai ser muito engraçado. Imagina aí, imagina os caras... Agora que eu vi que a gente está perdendo, mano. Vamos ganhar? Vamos. Acabei de cair do bagulho. Eu sou idiota. Aqui é só você cair em cima desse bagulho. Ah, de novo, mano? Caralho, eu sou idiota. Ai, ai, tomei na janela. Aqui, ai, a gente perde o dano. Tomei no cu. O recrutinha mimiou horrores ali. Isso que ele não faz ideia do que está fazendo. Imagina se ele soubesse. Opa, um só na testa. O recrutinha está na esquerda. Está na esquerda, igual. Pegou. Vou jogar um carrinho aqui na direita. Ah, não é recepção não, velho. É cozinha. Ah, é cozinha. Aliás, então, foi melhor ainda a nossa estratégia. Espera aí, Drizze. Estourei, estourei, estourei com Ash. Pode parar de quebrar as paredes, viu, querido? Eu vou aí ficar bem feliz. Porra, mataram o cara lá também. Matei um lá dentro e acabou. Ai, time. É assim, viu, Drizze? Quando a gente joga bonitinho. Quando a gente desbatata, a batatação não batateia, viado. 28 por 28 pixels. Isso mesmo, ô Braga. 28 por 28 pixels. É, isso tem que falar também, porque senão o cara faz 28 por 28 centímetros. Aí vai vir, mas... Caralho, é um emoteco é esse, viado? É um sticker de carro. Então a gente repete, já estou falando de um emoteco. Por isso que... Pati, você está lendo nossos mensagens ou não? Não, não é 56 por 56, não. É 28 por 28 ou 56... The World of Cowag. Não é 56 por 56, não, galera. É 28 por 28 ou 56 por 28. 56 de cumprimento. Sabe aqueles emoteco uns grandinhos? Manda o legendou do Drizze aí ou o meu NC. É, o legendou, o meu legendou é 56 por 28. O meu NC também, que é o emoteco um pouquinho maior. Ah, tem duas batatas aí agora. Ih, qual outra batata aqui? Mano, vocês vão deixar isso errado. Puta, agora é uma batata não. Esse é batata. Ele só ganhou o log lá porque eu fiquei dando apoio moral, tá? Verdade. Assim ia perder. Verdade. Tava mentindo, não tava não, ele tava torcendo pra mim. Ô, putzão, que tá? O que que tava torcendo pra mim? Era lá, era o... Era o Cossielo. O Cossielo tava... Não, não. Ele é o mano... E aí, vai torcer pro Pati, filho? Não. Não. Coelhido, tamo acabando aqui já. Passou vergonha, hein, Coelhido? Ô, para, mano. Eu fui gravar, fazendo um desafio. Eu só me fudir porque eu fiquei um mês sem jogar esse jogo. Ah, meu Deus. Deve tá mais batata que o Nofaxo, olha aí. Não, aí também não, né? O Nofaxo, o Coelho, na hora que ele vai atirar... Você lembra... Ô, Coelho, você brincava de batata quente quando você era mais novo? Aí você ficava pegando essa bexiga e passava... Esse é o mouse do Nofaxo. É o mouse do Nofaxo. Eu ia brincar com pedrinha mesmo, eu deixava a pedrinha atrás da... Pega aí, André. Aliás, como isso daí, qual é esse? Quando a gente se bateu, né? Que você ficava olhando pra essa galera e deixava a pedrinha atrás de alguém, desse alguém tinha que pegar você? Era não sei o que do ganso, não era? Não tinha o nome de ganso antes. Pega o ganso, não sei. Não, acho que é esse nome. Pega o ganso, seu. Não, não, não. Não, 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 não. Era... Puta. Mas eu lembro que a pessoa que tava com ela, ela era o ganso, gente. Nossa, eu tenho muita certeza disso. Eu nunca brinquei disso aí, não, mano. Eu acho. É que você é de Curitiba. Com certeza você tem um nome diferente. Aqui eu tenho nenhuma brincadeira de chamar ganso, não. Curitiba é outro país. Outro país. Mas é... Muito é... Curitiba é tipo a Europa, né? Tudo tem nome diferente. É a Europa brasileira. Cadê os caras, mano? Tão perdidos, velho? Vamos mandar no chat aí, se eles querem ajuda pra achar a bomba. Vai, só pros caras ficarem poucos. É pergunto, pergunto. Eu falo, aperta M que abre o mapa. O cara diz o meu e nem merece pegar. É só pro... Não, os caras ficam bravos. A gente ganha num psicológico só, querido. A Thrust Talk é tão legal, ô... Você não tá ligado, mano? É, bem-vindo ao meu mundo. Drizzy, Drizzy, eu pus... Drizzy, eu aprendi um glitch. Oxi. Dá pra ver através da parede. Eu vim aqui, ó. E eu vim meio que de costas aqui. E aí eu entrei dentro da parede, mano. E aí tipo, eu vi o mapa inteiro sem parede. Você vai cair o mapa de novo, mano. Caralho. Caralho, a galera da Live View, viado. Não funcionou não. Não funcionou não. Tem que desculpar. Você aprende glitch, mas não aprende a fazer o glitch, mano. É glitch momentâneo. Me empurra... Não, pera aí, pera aí. Deixa... Ai, meu Deus. Vou te empurrar, vou te empurrar. Vai, pera aí que eu vou te empurrar. Fica lá, fica lá. Vou vir correndo lá de trás, vou vir correndo aqui de trás. Vai, vem, vem, vem. Aí me empurra. Oh, eu tô querendo em verdade, em verdade. Se vocês quiserem ganhar... Ah, então, os caras não chegam aqui no objetivo, a culpa não é nossa, não. Não, ele tá brincando aqui, mano. Isso, não é em cima. Cai na minha trap e já morreu. Já morreu. Ó, o telemite ali, ó. Nossa. Nossa, eu assisti na Live, eu apertei Tab pra ver quanto que tá no placar. Essa é a interação com o protetor-champeão. Nossa, meu, o Jäger tá como? Brilhando. É carregando, preciso de cobertura! Ah, dropei. Filho da puta, o cara tá caído aqui, batido. Se tiver C4, vamos fazer o jogado. Beleza, na janela, na janela. Cuidado, 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 na janela da cozinha ali. Peguei. Boa, querido. Na janela da cozinha eu não peguei não, peguei lá em cima. Nossa, lá é muito longe. Ué, essas novas classes... Tem dois aqui fora. Eu só gostei da mina que põe a armadilha, a outra é boa. É, mas não, a outra é horrível. O Buck é esquisito. O Buck, a arma dele é horrível, o especial dele é horrível. É, que ele transforma em 12, não é? É, é legal pra, tipo assim, porque você pode pegar umas paredes que quebram e fazer os buraquinhos, tá ligado? Com a 12. Caralho, aí o carinha virou útil pra caramba, hein. Não, então é bom, porque é rápido, então, tipo, você quebra a parede e a 12 dele é uma arma boa. Ah, mano, mas é de ataque, velho, é de ataque, de ataque tem muito cara mais útil. Ah, é, então, exatamente. Muito mesmo. Esse é o ponto. Ele tá no nível da IQ, de inutilidade. Ele tem uma arma legal, velho. Vou tentar dar a volta, Trish. Apareceu o que, querido? O Bug, você viu? Na live, é. É, muito insano isso, mano. Tipo, comentário bom. É, parece a Gloria Pires. Não assisti. Foi boa a cobertura dela, eu gostei. Foi sincera a cobertura dela. Pato, pato, ganso. Ó, aqui, ó, o pessoal me falou, chama pato, pato, ganso a brincadeira. É isso mesmo. Nossa, eu nunca ouvi falar. Não, só que é na gringa, esse nome é na gringa. Aí ele fica, pato, 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 ganso. Aí quando fala ganso, o cara tem que levantar e correr atrás do outro. Mas isso é na gringa mesmo. Não é aqui, não. Nossa, gnome. Ó, os caras estão falando que a minha live não chegou no aplicativo, mano. Ué. Pera, Zubo, já começou a ficar. Ah, a minha também não chegou. Calma aí, galera, quem veio, quem veio pelo aplicativo, avisa aí. É verdade, a minha também não chegou não, velho. Nem a minha, nem a sua. Tocou, uma chateadíssima. Vou, vou, vou divulgar no Facebook. Que, né, dá muita ver, mano. Esse daí agora vai bombar, vai cair em Zubo. Nossa, não, você colocou no Facebook, mano. Agora eu vou colocar no Zubo, velho. Vou chamar o Vandepe e falar, ô, Vandepe, pode chamar ajuda aí que o Patife acabou de postar. Acabei de postar no Facebook, meu Deus. Meu Deus. Segura, segura. Ó, Patife, vou quebrar seu galho aqui, divulgar sua live e o Google é minha família. Aí, ó. Isso, caralho. Nossa, agora é fudendo. Agora é fudendo. É o cachinho dos GIF de bom dia agora. Dos PowerPoint. Áudio, áudio, áudio do PCC, né. Ó, de 10 minutos. Aí, ninguém sai de casa hoje. Nós vai explodir em São Paulo. Olha, filho. Aí, só a tia te manda, né. Só a tia te manda mal preocupar. Fala, olha, gente. Recebi aqui e fiquei preocupado. Aí, ó. Mataram o Zezinho. Vai ter guerra. Vai ter guerra. Passou das 11 horas de estar na rua. Não, o pior é aqueles áudios, tipo, de... Ah, não sei o que. Que você precisa mandar esse áudio pra 15 pessoas, senão vão desativar tua conta de WhatsApp. É, é, é. O que você vem da minha família se transforma. Sim, sim. Não, o WhatsApp vai ser pago. Tem vários. É. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Não, Paulo, essa parada era uma sinistra aqui uma... Acho que foi uma semana uma vez, assim, pra escola. É, eu fiquei... Não, mas aí foi mesmo. Mas aí os caras não mandaram pro WhatsApp. Uma semana manda esse áudio aí pra não... 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 Mãe, não tem pra escola que tá ficando o áudio que tá rolando. Mãe, hoje mataram o gordinho da 9. 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 Eu vou me fuder, eu vou me fuder, eu tô sentindo que eu vou me fuder. Ó, tá aberto aqui. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Ah, essa... Eu vou abrir pra você não dar cara na porta não. Ai, caralho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Por que, querido? Que foi? Porque tá aberta a parede ali, mano. A gente tá por aqui. Ah, entendi. O termite tá aqui também. Ó, tem um cara bem aqui, ó. Um cara bem aqui, ó. Pegou. Eu só vi o sanguinho voando. A perna dele tinha bugado. Tem um lá no fundo, ó. Mano, tem que olhar pros caras não da volta por ali, ó. Vou olhar pros lado ali. Dei tiro no amiguinho, vou até sair de perto. Tem um na janela aí, Adrian. Não sei se morreu. Ó, o cara morreu lá, Patrícia. É, eu vi. Ah, tem Jäger. Filho da puta. Cifa da... A mamãe... Vocês vão pra E3? Eu vou. Eu tô vendo ainda que o cara vai vir aqui e me ajudar a fazer todas as inscrições quinta, velho. Aí eu vou ver se eu consigo. E eu com credencial eu vou. Vai conseguir sim, querido. Ainda mais que a gente foi ano passado. Ah, tem essa? O negócio me aprovou, hein. Ah, nas costas, nas costas tem um. Ué, não sei da onde. Último inimigo sobrevivente. Vou plantar aqui. Mano, eu levei tiro na bunda, eu não sei da onde. Ô, Coelito, eu fui aprovado em dois dias na E3, mano. Por causa do ano passado. É, eu fui ativado. Dois dias tinha resposta. Aí sim, velho. Mamara que eu seja, porque a gente, tipo, já tá tudo pronto, obrigado. Só preciso agora confirmar o cadastro do E3. Aí eu chamei o mesmo cara que me ajudou ano passado, pra eu não errar nada. Era Doc, matei. Não, não vai errar, não. Vai, tranquilo, mano. Vai ver. Aliados venceram. Eu parti fugindo do cara e fui lá, enfiei a martelada no cu dele. É, mano. Eu comecei a levar tiro na bunda, eu não sabia da onde, mano. Caralho. Aí vi não, mano. Caralho. Foi beautiful. Beautiful. Agora a gente vai o quê? Carregar o coelho e o nofax. Rebaixa. Ah, filhão. Tadinho. 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 Tadinho.